Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Kirby and the Forgotten Lands. Continuando essa aventura, vamos para o chefão dessa área aqui. Vamos lá. Nem para o start do stage. Deixa eu ver aqui. Acho que vou de bombinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está bem. Eu não consigo tirar todos. Não consigo tirar todos. Acho que eu deveria vir aqui com o Vindaval primeiro. Não é com esse aqui que eu consigo tirar? Ah não, acho que não tem nada a ver. Eu vou botar com a nominha lá. Depois eu venho com um Tornado Grave. Vou devolver o Ciclone. Será que é o verdadeiro Elf? É só um bonequinho. É só um bonequinho. É uma cilada. Eita, é um tatu. É uma cilada. É uma cilada que foi feita. O que é isso aí? Me solta o armadilho. 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 E aí 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 Ah, não. Quase que eu morri. Nossa, vem-se com um martelinho. Qual é o próximo? O que eu tinha que fazer aqui? Ah, fazer isso antes dos 3 minutos. Ah, tá. Bom, isso aí eu vou deixar. Outra... Vem ser sem... Ah, eu vou ficar sem 2 mesmo. Ah, eu vou comprar um item novo. Ah, eu tô quase morrendo. Ah, é aqui? Ah, é o Max Paul, né? Ah, eu acho que não era aqui não. Ah, eu acho que é essa daqui? Ah, eu tava aqui. Ah, eu vou comprar mais um. Ah, não. Ah, não. Esse aqui não. Ah, só comprar mais um. Ah, eu vou comprar mais um. Ah, é... Maneirinho. Ah, é, pessoal. Eu já ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e se gostaron de trocar... Os meus interessantes. Se vocês se viam no próximo episódio. Até mais. Valeu,uffo. tchau